Ford F4000, MB710, MB915, Iveco Darley, Iveco Darley, cabine dupla, Volkswagen 850, Volkswagen 820, Ford Cargo 816, MB608, no baú, 1720, 1620, 1214, Atego 1518, caminhão baú, caminhão carroceria, cavalinho, rodado simples, rodado duplo, beleza pessoal? Aqui é o Ricardo da 277 Belo Mar, hoje farei um vídeo atualizando todo o nosso estoque da loja, então vamos começar aqui por essa Sprinter 415, 2012, rodado simples, no baúzinho, tá? Essa caminhonetinha aqui é ano 2012, é uma Sprinter 415 para 120 mil, pessoal, olha só, Scania 113, 360, 6x2, 10 pneus novos, tá? Esse caminhão está todo revisado, foi feito toda a interna dele, no caramelo, preço 135 mil, pessoal, tá? Não pego troca nesse veículo aqui, tá? Bora pra frente, temos aqui outro MB709, 6 metros de baú por 2,30 de altura, sem porno lateral, para 95 mil, pessoal, beleza? Olha lá, que caminhão bacana, MB709, para 95 mil, para 95 mil, e vequinha 3510 para 65 mil, num baúzinho de 4 metros e 20 por 2 de altura, temos aqui um MB915 de 6 metros e 20 por 2,40 de altura, tá? Um MB915, pessoal, todos os caminhões serão com a descrição, preço, na descrição do vídeo, tá? Bora lá, a grale 2007, 155 mil quilômetros rodado, 3,30 por 2,10 de altura, motor MWM 2007, pessoal, esse caminhão aqui é rodado do duplo, olha lá, todo originalzinho, esse agrale, cabine dupla, preço, cento e vinte e oito mil, tá? Quem tiver interesse, 2007, Ford Cargo 815, 2006, carroceria de cinco metros e meio, de ferro, tá? Esse caminhão aqui, vamos pedir, cento e trinta mil, oito cento e cinquenta, calceria de cinco metros e vinte, dois mil e onze, pessoal, esse caminhão é motor Cummings, tá? Preço, cento e cinquenta e cinco, Iveco Darley, essa aqui é uma cabine dupla, cinquenta e cinco, seis, dezesseis, sete lugares, na calceria de três metros e trinta, ou vendo ela no baú, não tem problema, novo caramelo, olha lá, tudo banco de couro, caramelo, duzentos e sessenta e mil quilômetros rodado, sem detalhes, tá? Essa é a Ivequinha, cabine dupla, tem vídeo próprio, beleza, pessoal? Sete lugares, rodado duplo, preço, um meia cinco, bora lá, Ford F250, 2001 XLT, calçada de pneu, motor MWN, seis cilindros, turbinada, quatro por dois, em ótimo estado, pessoal. Preço, vou pedir nela, de cento e trinta e nove para cento e trinta e cinco mil, beleza, pessoal? Show de bola, lembrando que o nosso telefone é quarenta e um nove 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 oito vinte e três noventa e três, ou quarenta e um três meia quatro nove quatro dois nove oito, beleza, pessoal? Continua aí, ligado no vídeo que eu vou continuar passando as novidades aqui, bora lá, Ford Cargo, oitocentos e quinze dois mil e seis, seis por dois, suspensor de truque, turbinado, direção, frear, estacionário, cabine Belpê, opa, olha lá, tá distorcendo, vamos voltar aqui, volta, 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 aí, melhorou, bora lá, olha a qualidade desse caminhão, pessoal, tá? Ford Cargo, oitocentos e quinze seis por dois, cabine Belpê, duzentos e quinze mil, pessoal, beleza? Cabine Belpê, temos uma carretinha aqui, dois e cinquenta por um e trinta e cinco, dois mil e vinte e três, DECLA, 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 DECLA REBOX, tá? Disponível para venda, peço quatro e meio, pessoal, beleza? Temos essa S10, cabine dupla, dois mil e quatorze, para vender, calçadinha de pneu, Temos essa Hilux, dois mil e quatorze, também, para venda, para você que está procurando uma caminhonete de procedência, Está aqui, pessoal, tá? Ford Ranger, dois mil e quatorze, também, por coincidência, três dois mil e quatorze, Calçada e pneu, cento e cinquenta e cinco mil quilômetros rodado, XLT, no documento, dois mil e vinte e quatro pago, Já tem capota marítima, em ótimo estado, todas, tá? Disponíveis para venda, essa aqui eu vou pedir cento e dezoito, Cento e quarenta e oito na Hilux, e cento e trinta e cinco na S10, cabine dupla, Beleza? Agora vamos continuar aqui, pessoal, MB-608, ano e oitenta, motor novo, quatro metros e meio, Tá? Olha aí, já terminei a interna, vou fazer um vídeo próprio dele, Preço, setenta e dois, motor novo, tudo revisado, Ford Cargo, dois mil e treze, pessoal, seis por dois e cinquenta de altura, Esse caminhão já é cabine Belk, quatrocentos e cinquenta mil quilômetros rodado, É um caminhão bem original, olha só, casinha, cabine Belk, Top, bem acabado, bem originalzinho, tá? Pessoal, Ford Cargo, 8616, 2013, tem vídeo próprio, vou pedir nele aqui, Duzentos e nove mil, tá? Aceito carro, caminhão, maior e menor valor, Volkswagen 820, 2004, baú de cinco metros e meio por dois e quarenta de altura, Olha só, pessoal, o caminhão é original, tá queimado só esse lado aqui do verniz, Olha que interessante, ó, o lado de cá zerado e o lado de cá queimado, Enfim, dois mil e quatro para cento e trinta e oito mil, beleza? Mesma coisa, aceito carro, caminhão, maior e menor valor, A princípio, pessoal, nesse vídeo somente a Scania e o novecentos e quinze, Perdão, 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 vamos voltar lá, A Scania 113, 360, 6x2, é a única que eu não pego troca, tá? E o MB 709,95 para noventa e cinco mil que também não pega troca, Bora lá! Volkswagen 850, tem vídeo próprio, ano 2000, certo? O baú tem cinco metros e meio por dois e quarenta de altura com o porta lateral, Pessoal, pessoal, cento e vinte e cinco mil, tá? Era a 130, abaixou para a 129, agora a 125. Pessoal, essa aqui é uma 35S14, dois mil e doze, onze e doze, O baú tem três e trinta por dois e dez de altura, com defletor, Turbinada, interculada, motor cinquenta e... Trinta e cinco S14 é o modelo dela. Lembrando que essa caminhonete é cabine dupla, sete lugares, Rodado simples, caminhonete no documento, tá? Preço, um meia cinco. Olha lá, Ford Ranger. Ah, tentação, coisa linda. Bora lá, vamos continuar aqui. Aí nós temos aqui a 70, 13, cinco metros e meio por dois e trinta e cinco de altura, Com porta lateral, pneu sem câmera, revisadinha, muito boa, tá? Vou pedir noventa mil, pessoal, nesse caminhão aqui. Setecentos e dez. Noventa e seis. O baú tem cinco metros e vinte por dois e dez de altura. Esse caminhão vou pedir cento e cinco mil, pessoal. Olha o xodó aqui. Olha o xodó. MB 915, dois mil e nove. Baú de seis metros e meio. Com porta lateral. Esse caminhão está com seiscentos e sessenta e sete micro-anunos rodado. Muito bom de estrutura, motor, caixa diferencial. Bom, seis metros e meio por dois e cinquenta de altura. Pessoal, é difícil encontrar um caminhão com essa especificação, tá? Esse é um 915 a selo. Esse caminhão é um espetáculo, pessoal. Olha só. MB 915, dois mil e nove. Pessoal, vou pedir nesse caminhão aqui. Vou pedir nesse caminhão. Cento e noventa e cinco mil. Maravilha? Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Estamos aqui no Paraná, em Campo Largo. Na saidinha de Curitiba, sentido Ponta Grossa. BR-277, quilômetro cento e quatro. Temos essa F4000 para 62 mil, pessoal. Beleza? Olha aí a 4 milzona. Bonita. Jeitosa. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Vários caduentes três quartos. Carroceria, baú, chassi, cider. Ah, tá. Foi bom falar do cider. Vamos voltar aqui. Volta, 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 volta. Dezesseis e vinte na câmera fria, pessoal. Caneletada, tá? Para cento e setenta e oito mil. Dois mil e quatro. Beleza, pessoal? Dezesseis e vinte. Esse aqui é xodói. Dois mil e cinco. Cinco marcha. Olha lá. Olha lá. Seis por dois. Cider. Oito e setenta por três de altura, pessoal. Tem vídeo próprio no canal. Caminhão revisado. Pronto para trabalhar, tá? Foi reformado o cider. Pessoal, tem um defletor dele. Vai junto. Beleza? Sofa, cama. Terminado, direção, interpolado. Olha. Ah, xodói. Olha aí. Que coisão. Pronto, 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 pronto. Só pegar e acelerar. Então, MB dezesseis e vinte. Ano dois mil e cinco. Cinco marcha. Seis por dois. Cider de oito e setenta por três de altura. Maravilha. Quinze e cento e oitenta. Dois mil e cinco. No toco. Pessoal, esse caminhão aqui vai fazer cento e cinquenta e cinco mil. Tá? Cento e cinquenta e cinco mil nesse toquinho aqui. Então, para você que tem interesse num caminhão toco. Tá aí. Pera aí que eu achei que tem mais um toco aqui, pessoal. Olha só. Mais um toquinho. Olha aí o chassi do bicho. Esse aqui é um costeleixo, hein? Vamos lá ver. Esse aqui é um costeleixo de dois mil e dez, pessoal. Pelo tamanho do baú, só pode ser dez metros. No toco. Tá? É um costeleixo mesmo. Disponível para venda. Pessoal, eu tenho que confirmar. Mas se eu não me engano, esse costeleixo, quinze, cento e oitenta, dez metros de baú, está para cento e noventa e cinco mil. Maravilha? Cento e noventa e cinco mil. Lembrando que eu aceito o carro, caminhão, maior ou menor valor. Posso financiar minha até quarenta e oito vezes com entrada. Pessoal, foi lançado o e-book Como Comprar Seu Primeiro Caminhão. Tá? Vou colocar na descrição do link. Quem tiver interesse, foi escrito por mim mesmo. Coloquei todas as minhas experiências com caminhões que a gente comprou, que a gente já vendeu. Como você vai ser bem instruído para a primeira compra, tá? Ou para você que está trocando o seu caminhão, quais são os procedimentos que você deve tomar para trocar o seu caminhão, para comprar o seu caminhão. Muitas dicas importantes dentro desse e-book. Beleza, pessoal? Olha aí. Tudo isso para você que está procurando um caminhão 3x4. Lembrando que eu tenho mais caminhões, pessoal. Eu tenho mais um 912 vermelho, tenho um 2013, tenho um 1313, tenho outro 1113 no toco que não está aqui e assim por diante. Hoje o vídeo ficou cumprido e realmente fizemos uma atualização bem caprichada para vocês. Todos os caminhões 2024 pagou, tá? Todos os caminhões 2024 pagou. Beleza? Então, pessoal, quero agradecer a todos que estão inscritos, todos que estão chegando agora. Se inscrevam. Pessoal, estamos com uma parceria com a via dupla, tá? De Araucária, onde eu estou vendendo os caminhões cavalinho, as carretas tanque, cider deles, tá? Tudo único dono, tudo com procedência, tudo com vistoria cautelar, tudo com revisões. Todas as vezes na posicionária, os caminhões estão trabalhando, quilometragem baixa, ano baixo. A partir de 2018 já temos a Scania R450, temos FH460, temos FH540, 6x2, 6x4. Temos uma carreta cider, pessoal, essa carreta está com preço, tá? Essa carreta, vamos pedir nela lá, R$ 79.000 no cider para 28 pallets. Não tem erro, pessoal, sem pneu, né? Só chegar, engatar e botar para trabalhar, beleza? Documentação 100%, tudo isso tranquilo para vocês. Beleza, pessoal? Chega por hoje. Então, um abração a todos. Tudo bom!